Senhoras e senhores, é com muita satisfação que a Agência Nacional de Energia Elétrica recebe a todos para a cerimônia de posse dos diretores Elvio Neves Guerra e Ricardo Lavorato Tilly. Cumprimentamos também aos que nos assistem através do YouTube. Convidamos para compor o palco a diretora-geral substituta da ANEL, Camila Bonfim, acompanhada do secretário-executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior, representando o ministro Adolfo Saxida. Do diretor da ANEL, reconduzido ao cargo, Elvio Neves Guerra. Do diretor da ANEL, empossado neste ato, Ricardo Lavorato Tilly. Do diretor da ANEL, Efraim Cruz. Do diretor substituto da ANEL, Jacomo Almeida. Convidamos todos os presentes a se colocarem em posição de respeito para o momento do Hino Nacional Brasileiro. Butити da Denato Lavorato Tilly. Do diretor do diretor da ANEL, que do diretor da ANEL, que do diretor da ANEL, que do diretor doього. Apewso de violência,agus e Ming physósior multidisness, O Filho do Ipiranga 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 O Ipiranga O Filho do 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 Ipiranga que a ANEL ensuiu a Constituição, caro amigo Zé Mário. Ela estabeleceu três prioridades para alcançar sua missão. A primeira foi equilíbrio nas decisões. A segunda foi o equilíbrio nas decisões. E a terceira foi o equilíbrio nas decisões. Então, não tenho dúvida que eu possa afirmar isso. Esse equilíbrio é a palavra-chave da nossa atuação. E todos nós, todos os que atuam aqui na agência. Equilíbrio é um dos valores fundamentais da ANEL. Eu quero avisar que meu coração está no comando nesse momento. É uma alegria imensa a presença de vocês aqui neste dia. Eu quero, meu caro amigo Almirante Bueno, iniciar quebrando o protocolo. Eu vou primeiro cumprimentar duas mulheres lindas e um homem muito bonito que estão sentados bem ali na frente. Uma mulher está sentada na segunda fila, a outra na primeira, e o homem está na primeira também. E eu vou cometer uma indelicadeza e vou revelar as idades delas e dele. Uma das mulheres, a mais nova delas, tem três anos. Se chama Alice. E foi ela quem me fez saber o que é viver no País das Maravilhas. A segunda tem seis anos e se chama Isadora. Ela adora dançar que nem a outra Isadora adunca. E o homem se chama Bernardo. Vocês viram por que eu vivo no País das Maravilhas. que é uma mistura de roqueiro, heavy metal, de jogador de futebol e intelectual. O nome dele significa forte como um urso. É o mais velhinho deles, tem sete anos. São minhas amadas netinhas e meu amado netinho. Tenho certeza de que elas e ele vão adorar ficar até o fim desta cerimônia nos ouvindo. A Alice já começou a demonstrar isso. Mas, minhas amigas, meus amigos, não é apenas pelo orgulho de ser avô dessas crianças lindas que faço essa citação. É também para dizer que a regulação precisa ter os olhos voltados para o futuro, para que os atos que praticar possam contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico, garantindo energia elétrica também para as futuras gerações. Também deve olhar para o passado para aprender com ele. previsibilidade. A previsibilidade é outro valor fundamental da ANEL. Continuando com a quebra de paradigmas, quero cumprimentar a minha família aqui presente. Minha esposa, Yara, Guerra, e meus filhos, Rafael, Guerra, Rômulo e João Edson, Guerra. É uma família de guerreiros. Vencida essa quebra de protocolo, que está mais, São Mirante Bueno, para a insubordinação, eu cumprimento o excelentíssimo amigo, querido amigo, José Roberto Bueno. Agradeço muito pela sua presença. A diretora Geralda ANEL, minha amiga Camila Bonfim, Efraim, os diretores Efraim Cruz, Giacomo Bassi e Ricardo Tilly. Eu quero também saudar o querido amigo Almirante Bento Albuquerque por ter me concedido, em 2020, uma honraria de compor o Colegiado da ANEL e, em 2022, indicar meu nome para a recondução. Bem, foram, na verdade, três honrarias. A indicação inicial, a indicação para a recondução e a medalha Almirante Tamandaré concedida pela Marinha do Brasil. foi por indicação do meu amigo Bento Albuquerque, Almirante Bento Albuquerque, que eu fui condecorado com essa honraria. Eu reverencio o Almirante Bento por sua capacidade de trabalho, tenacidade, retidão e aguçado senso de justiça. Sensibilidade do Almirante Bento com as necessidades dos consumidores de eletricidade será sempre lembrada. É aqui, aproveito para fazer referência ao meu amigo Reive Barros, que me deu a oportunidade de trabalhar no Ministério de Minas e Energia, quando ele era secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Eu tive a oportunidade ali, não só a satisfação de trabalhar em conjunto com muito perto do nosso amigo Reive, mas também ao lado de pessoas tão queridas do Ministério de Minas e Energia, como o ministro Bento, como o Almirante Bueno, como o meu amigo Ramos, que está aqui também presente, me honra muito, Ramos, Eu também saúdo o presidente Jair Bolsonaro por ter referendado meu nome junto ao Senado Federal. Saúdo o presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, o senador Dário Berger e o senador Marcos Rogério, que foi o relator do meu processo na Comissão de Infraestrutura quando da minha recondução. Eu tenho minhas amigas e meus amigos incontáveis razões para saudar cada uma das pessoas amigas, cada um por estarem aqui presentes, me dar a felicidade de vocês estarem aqui presentes. também aos que não puderam vir, que eu tenho certeza que estão com os pensamentos, não tenho dúvida disso, voltados para este momento. eu gostaria de me dirigir a vocês individualmente. Eu acho que eu passaria um bom tempo aqui, eu acho que a Alice não ia suportar. Eu vou nominar algumas pessoas para representar a todas na certeza um tanto presunçosa de que eu serei perdoado. Eu pensei muito sobre o que eu deveria escrever neste discurso. Eu passei dias pensando, rascunhando, reescrevendo. Só agora, quando eu entrei neste auditório, eu consegui compreender a razão. Eu queria escrever sobre alegria e felicidade. E é impossível usar palavras para falar sobre isso quando sua dimensão é maior do que cabe em um discurso. minha alegria, minha felicidade por vocês estarem aqui é tão grande que não seria possível usar palavras para descrevê-las. Eu apenas posso pedir que vocês sintam a minha emoção e sintam o meu coração. quero referenciar aqui um amigo querido, não está presente, mas fisicamente, mas seguramente, o pensamento está aqui, o senador Eduardo Braga, amigo, desde a época em que tive o privilégio de ser feliz em minha querida cidade de Manaus, na pessoa de quem eu cumprimento os demais parlamentares e faço referência aqui ao deputado Lafayette Andrade, muito obrigado pela sua presença. Faço referência à presença de dois amigos que muito me honram por estarem aqui. O reitor Silvio Puga, da Universidade Federal do Amazonas, onde eu iniciei a minha carreira profissional e onde pude conhecer localidades no Brasil que viviam, se não totalmente, muitas horas do dia sem energia elétrica. Fato que me fez entender que a energia elétrica é um dos bens essenciais para a vida dos cidadãos. Cabe ao regulador, em conjunto com as demais autoridades públicas, garantir o suprimento de eletricidade. E o reitor Edson Bortoni, meu querido amigo Edson Bortoni, reitor da Universidade Federal de Itajubá, onde aprendi com Teodomiro Santiago, seu fundador, a acreditar nos próprios sonhos e a persistir em realizá-los. permanece, meu caro amigo Zaga, permanece indelével em minha memória a frase antológica do advogado Teodomiro Santiago. Advogado, diretor Efraim, que criou hoje a Universidade Federal de Itajubá. E ele dizia, revelemo-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir este grande país. Persistência é muito útil ao regulador. Meu caro Giacomo, meu caro Ricardo, minha querida Camila, diretor Efraim. É muito útil, desde que esteja, o regulador esteja aberto à crítica e à permanente reavaliação de conselhos. Isonomia é um dos valores também fundamentais da ANEL. Saúdos, amigos, general César Rocha. Ainda não localizei o general aqui. Agora sim, ali no fundo. General, muito obrigado pela sua presença. general César Rocha, vice-presidente da Empresa Brasileira dos Serviços Hospitalares, a IBSER. E é uma das pessoas que, juntamente com o general Ferreira, faz um excelente trabalho para a saúde de todos nós. Eu também quero cumprimentar o general Silvio Luna, ex-presidente da Itaipu Bi-Nacional e da Petrobras. As presenças dessas pessoas aumentam a importância desta cerimônia. Saúdo, meus amigos, Rui Altieri, presidente do Conselho da CCE, Rose Santos e Talita, a Rose está bem aqui, a Talita está ao lado dela, ao Eric Rego, meu amigo Erick Rego, diretor da EPE, Luiz Carlos Siocchi, diretor-geral do ONS, Marcelo Praes, Cristiano e Elisa, nossa recém-ex-diretora da ANEL. E também aproveito aqui para cumprimentar toda a diretoria da CCE que está presente. Nas pessoas das minhas amigas, Solange Ribeiro, que estaria aqui, mas me mandou uma mensagem muito carinhosa, dizendo que, por outras razões, não poderá estar, não poderia estar, mas, no nome delas, ainda assim, ela estará, certamente, está em pensamento aqui. eu saúdo os empreendedores, os investidores e os agentes setoriais presentes nesta cerimônia, a quem agradeço e parabenizo por continuarem investindo e acreditando em nosso país. O regulador deve ter sempre em mente que o ato regulatório, quando bem formulado, pode contribuir para atrair investimentos. Compromisso com o interesse público é outro valor fundamental da agência. Eu reverencio a equipe de gabinete na diretoria, Juliana, Ludmila, Vânia, Larissa, Nara, Fernando Colli e Vitor. Vocês perceberam que a equipe é fundamentalmente feminina. Também aproveito para cumprimentar meu amigo Veras, que também está aqui presente, e também ao Rodolfo, que permaneceu na equipe no primeiro mandato. Agradeço a vocês, todas e todos, pelas ponderadas críticas que fazem e que foram a base para a tomada de decisões mais próximas do correto. E vou dizer uma coisa, eu não sei como vocês aguentaram a minha chatice por tanto tempo, mas eu quero dizer para vocês que eu acho que gostaram, porque, vejam só, me convidaram para continuar na equipe no segundo mandato. Já aviso que vou ter que pedir avaliação, já até solicitei aqui o nosso serviço médico, eu acho que eu vou pedir uma avaliação médica de vocês, pois eu estou desconfiado que podem estar sofrendo de masoquismo. Ao me referir a vocês, eu cumprimento todas as pessoas tão queridas que trabalham na ANEL e, como eu disse antes, vocês são músicos da afinadíssima Orquestra ANEL, conduzidos pelos maestros superintendentes. E aqui faço referência ao decano dos maestros, o meu querido amigo Davi Antunes, superintendente da SGT, que tem a difícil tarefa de ser um mensageiro das tarifas. Ética é outro valor fundamental da ANEL. Reverencio meus amigos presidentes das associações setoriais, Paulo Pedrosa, meu caro amigo Paulo, meu caro amigo Menel, os demais que estão aqui também, que eu não consigo identificar aqui no meio de todos, mas quero cumprimentar e agradecer pelo incansável, a incansável defesa dos interesses do setor elétrico. Dialogar com as associações têm sido uma das chaves para o sucesso das políticas setoriais e da regulação. Diálogo é outro valor fundamental da ANEL. Eu saúdo a minha amiga Leila Coimbra, que eu acho que ela está aqui ou se não estiver presencialmente estará em pensamento. A Leila, ela já me falaram, ah, Leila, você está aí atrás. Obrigado pela sua presença, Leila, cujo trabalho tem ajudado a deixar o setor elétrico mais compreensível para a sociedade e, na sua pessoa, Leila, eu cumprimento todas e todos que desempenham suas funções nos órgãos de imprensa, inclusive as pessoas que trabalham na assessoria da diretoria e também fazem trabalho de imprensa. Comunicação adequada pode ditar o sucesso da regulação. Ser totalmente claro nas razões para regular e o que espera alcançar é essencial para a aceitação das normas. por vezes, tão ou mais importante que as técnicas adotadas na formulação do ato regulatório. Então, sendo clara a comunicação, a norma pode parecer para a sociedade, e aqui eu vou usar uma expressão que está muito comum, elas podem parecer para a sociedade como jabutis, quando sempre queremos que sejam sementes que produzirão frutos. transparência é o outro valor fundamental da ANEL. Eu cumprimento a primeira mulher a ocupar a diretoria da ANEL, minha querida amiga Juíza, que abriu caminhos para que outras mulheres viessem, Elisa, Camila, e, proximamente, Agnes. A sua pessoa Juíza, eu saúdo todas as mulheres presentes e aquelas que nos acompanham virtualmente em pensamento. agradeço a todas as pessoas com quem aprendi tanto e com as quais continuarei aprendendo. Para saudá-las, eu cumprimento meus queridos amigos ex-diretores da ANEL, José Mário, Kelman, Nelson Ubder, Romeu, Rufino, André Pepitoni, Eduardo Ellery, Edivaldo Santana, Afonso Henriquez, Paulo Pedrosa, Julião Coelho, muito obrigado pela presença de vocês, Elisa Bastos e Joíza, que me honram com suas presenças e com as quais aprendi o verdadeiro objetivo da ANEL, fazer com que a energia chegue a todos os consumidores na quantidade que demandam, com qualidade, no momento que precisam dessa energia e a preço que possam pagar e na medida certa para dar sustentabilidade aos diversos agentes e remunerar os investidores. Aprendi a entender de forma mais clara a missão da ANEL e a enfrentar o desafio de buscar permanentemente a alocação equilibrada de custos e riscos. vocês são e continuarão sendo uma forte referência para o meu trabalho na agência. Buscar o equilíbrio não é tarefa fácil, é o verdadeiro, na minha percepção, é o verdadeiro desafio da ANEL. Lembro do meu querido Zé Mário quando os servidores lamentavam o resultado, Zé Mário, da pesquisa realizada pelo IDEC que trouxe a ANEL como a melhor agência avaliada entre os consumidores. Mas teve nota 6 na pesquisa, de 0 a 10 teve 6. Todo mundo ficou muito triste com isso. O homem sábio que é, meu caro amigo Zé Mário, ele disse, imaginem vocês se tivéssemos nota 10, os agentes diriam que a ANEL regula apenas para satisfazer os consumidores, sem se preocupar com os investidores. Isto é equilíbrio. Muito obrigado, querido amigo Zé Mário, pelos ensinamentos. Equilíbrio é o outro valor fundamental da ANEL. Do querido Kelman, querido amigo Gerson Kelman, a quem sou grato por ter aprendido que o regulador não rasga contratos. Do querido amigo Nelson Ubner, agradeço por ter me mostrado o valor da simplicidade quando queremos bem regular. Do querido amigo Romeu, com quem aprendi como a crítica honesta ajuda o crescimento profissional, fundamental para formar equipes consistentes na agência. Agradeço ao querido amigo André, com quem aprendi a importância da disciplina e da coerência. Agradeço aos ex-diretores, que já mencionei aqui, Paulo Pedrosa, ao ex-diretor Edivaldo e à ex-diretora Juíza, pelas críticas que sempre ponderadas em suas constantes manifestações públicas. Mesmo em algumas poucas vezes, pensando diferente deles e dela. Mas sempre me fazem refletir. Eu recomendo que quando discordarem deles na primeira leitura, se lerem uma segunda vez, alguns dias depois, vão achar que eles podem ter razão. Se isso acontecer, leiam uma terceira vez, e aí podem chegar à conclusão que eles têm total razão. Eu, lendo hoje o artigo do Edivaldo, eu lembrei de um poema de Mário Quintana. se as coisas são inatingíveis, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. eu falo desse poema de Mário Quintana e de Valdo para homenagear a sua presença constante e os seus artigos, sempre muito ponderados e com críticas importantes. E coerência é o outro valor fundamental da Amel. Eu vou propor aqui alguma coisa, essa aqui é uma cerimônia que não é deliberativa, poderíamos até deliberar, mas eu vou propor aqui de público que seja criado um conselho de ex-diretores gerais da Anel para pensar sobre os destinos da regulação e propor com suas experiências alternativas para enfrentar os vários desafios que temos à frente. A evolução tecnológica está abrindo caminhos para se chegar ao futuro onde nós, os consumidores, algumas vezes nós falamos dos consumidores, parece que é alguém que está muito distante de nós, nós, consumidores, seremos menos passivos no sistema elétrico, levando à busca de nova nomenclatura para nos definir. Clientes, prosumidores, hominisumidores, de forma a nos tornar verdadeiramente protagonistas do setor elétrico. Esse é o verdadeiro protagonista do setor elétrico, o consumidor, o cliente, o prosumidor, o hominisumidor. A abertura de mercado está se impondo. O novo papel mais dinâmico dos consumidores está exigindo que as distribuidoras e as transmissoras inovem na relação comercial com eles, trazendo a pauta a sustentabilidade desses segmentos, a proporção entre o ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre pende para ampliar o mercado livre. E a responsabilidade dos reguladores e da regulação cresce nesse novo cenário. Eu vou assumir aqui, neste segundo mandato, um compromisso, um compromisso de atuar para que a abertura do mercado ocorra com segurança e de forma mais coordenada possível. E aqui faço, então, a referência aos meus dois amigos, Rodrigo Ferreira, presidente da Abracel, e Reginaldo Medeiros, que também é um dos defensores da abertura do mercado. Eu permanecerei comprometido em manter entendimento e harmonia com o poder concedente, com os investidores e agentes. Vou trabalhar firmemente para ampliar a convergência onde eu sempre penso que a corda do antagonismo sempre rompe do lado mais fraco, em determinadas condições, no lado dos consumidores, em outras, no lado dos investidores, dos agentes e da indústria, mas sempre desequilibrando o sistema elétrico brasileiro. regular é a arte do saber ouvir, é a arte do equilíbrio. O mercado de eletricidade é um ambiente complexo, onde se vende e se compra energia elétrica. Alguns têm capacidade de gerenciar seus custos e seus riscos, outros nem tanto, como é o caso dos consumidores chamados cativos. É condição para fazer uma boa regulação que os riscos e os custos sejam alocados de forma justa e eficiente, sob pena de não fazermos uma boa regulação, uma regulação equilibrada. Meu amigo Firmino. O setor é naturalmente complexo, mas a regulação não pode ser complexa. Ela precisa ser simples para ser bem aplicada e bem entendida por todos. sejam os grandes empresários e os grandes investidores, sejam as pequenas empresas ou as pessoas mais humildes que pagam suas contas de luz e precisam ser protegidas. E aí, ao falar da complexidade do setor, eu cito aqui meu amigo Daniel Slaviero, meu amigo Alexandre, que comandam duas grandes empresas do setor elétrico. Simplicidade. Na minha visão, é o segundo mais importante valor da agência. Meu compromisso é continuar trabalhando juntamente com toda a diretoria da agência, querida Camila, queridos amigos Efraim, Giacomo e Ricardo e Tino. E, em breve, com o meu amigo Sandoval, que ocupará a diretoria geral da agência a partir de agosto, o Fernando e a Agnes, que brevemente também se juntarão a nós. Para que a Nel cumpra, e esse é o meu compromisso, junto com vocês, para que a Nel cumpra a sua missão eficientemente. É impensável que daqui a alguns anos estejamos em busca do equilíbrio perdido ou da autonomia perdida. Nós precisamos estar perseguindo sempre o equilíbrio nas decisões, sempre a autonomia da agência e sempre o respeito às pessoas, aos agentes, ao poder concedente. Não podemos perder nunca o equilíbrio. Eu quero trabalhar com vocês para manter essa autonomia que foi construída por várias mãos, por várias mãos, nos quase 25 anos de existência da agência. Isso não se conquista sozinha. É a orquestra da Nel que constrói e mantém nosso vigor e disposição para enfrentar desafios. Eu ainda tenho mais umas 15 páginas aqui. Mas é que a gente só ocupa esse espaço para falar assim poucas vezes. Então, eu quis aproveitar o máximo possível para saborear esse momento. O Efraim estava aqui olhando e contando as minhas páginas que faltam, mas eu vou tentar concluir. e eu vou repetir aquilo que eu disse quando falei do artigo do diretor Edivaldo e do Mário Quintana, falando que se as coisas parecem ou são inatingíveis, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Cada um de nós é uma estrela que guia os nossos caminhos e torna os nossos desafios mais saborosos. isso aí também é um pouco da minha dose de masoquismo. Falar que esses desafios são saborosos. Eu encerro então aqui as minhas palavras e vou plagiar aqui, vou pedir licença para encerrar fazendo uma referência. eu ouvi por duas vezes em discurso do diretor André Peptoni e ele encerrou dizendo eu quero ser feliz na Anel. Eu vou pedir licença André para dizer que eu quero continuar a ser muito feliz em nosso Anel. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos ao diretor do Anel, Elvio Guerra pelas palavras. Solicitamos aos convidados que permaneçam em seus lugares pois realizaremos primeiro os cumprimentos com os familiares e autoridades aqui presentes e vamos vir ao palco cumprimentar aqui as autoridades os novos diretores da Anel e em seguida teremos os cumprimentos dos demais convidados. Sendo assim a Anel agradece a presença de todos a audiência pelo YouTube deseja uma ótima tarde. E aí o o o o o E aí 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 E aí